E agora a gente vai falar mais uma vez sobre crimes contra a mulher. A gente tá sempre dando notícias como essa aqui. Dessa vez foi em salto. Um homem teria agredido a esposa. Eles foram até a delegacia, mas o homem foi liberado em seguida. E sabe o que aconteceu? Ele voltou pra casa e agrediu a mulher novamente. Quem vai falar sobre esse caso é a Amanda Campos, que está lá na delegacia de salto. Conta pra gente os detalhes sobre isso. Esse homem agora tá preso. Amanda, boa tarde. Boa tarde, Jaque. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Bom, esse homem, ele foi preso depois dessa segunda agressão. Esse homem tem 21 anos, a companheira dele tem 36. Eles vieram aqui à delegacia, voltaram pra casa. Ele agrediu a mulher mais uma vez. Os policiais militares foram acionados. Conseguiram realizar a prisão em flagrante. Ele foi trazido aqui pra delegacia, onde nós estamos neste momento. E passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira. Foi fixado o valor de fiança aqui de 500 reais. Ele não tinha esse dinheiro, então ele ficou preso. E como eu disse, foi pra audiência de custódia. Mas o juiz entendeu que ele não oferece risco pra vítima. Então, soltou este homem. Os policiais, a gente vê que realmente fizeram a parte deles, né? Mas esse homem, ele já foi solto agora há pouco, durante a audiência de custódia. Antes de entrar ao vivo com vocês, eu conversei com o delegado. Ele me falou sobre esse caso. Pediu, inclusive, pra eu destacar que o trabalho aqui da Polícia Civil foi feito, está sendo feito. Mas que realmente, nesses casos, a justiça acaba optando aí pela melhor opção, pela opção mais segura pra vítima. Mas o que a gente tem visto aí, ultimamente, não é bem isso. E olha só, antes de entrar ao vivo com vocês, a gente também conversou sobre outro caso muito grave. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um estupro de vulnerável. Agora, a idade dessa vítima seria 7 anos. E quem foi o agressor foi o pai dela, de 51 anos. O que aconteceu? De acordo com esse registro do boletim, cerca de 5 vizinhos ouviram o choro dessa criança pedindo pro pai parar. Era a única coisa que a menina dizia. Então, uma das vizinhas acionou a polícia militar, pediu pra que os policiais entrassem na casa dela pra olhar da janela o que estava acontecendo. Quando os policiais entraram nessa casa, olharam pela janela, viram esse homem de 51 anos. Ele estava de cueca em cima da cama com a menina que estava de calcinha. Ela chorava muito. Os policiais conseguiram aí entrar na casa. Esse homem, ele foi preso em flagrante, até porque muitos moradores já cercavam essa residência. E eles temiam pela integridade física do pai dessa vítima. Foi acionada assistência social. Depois, essa menina teria sido encaminhada aí para o IML de Sorocaba. Agora, conversando com o delegado, ele disse que não houve conjunção carnal, mas houve sim o abuso. Parece que o pai estava pondo as mãos na filha dele de uma forma indevida. Agora, esses casos têm, infelizmente, se tornado habituais aqui na nossa região, principalmente de dezembro pra cá. Nós fizemos um levantamento e vocês vão ver, a partir de agora, como as mulheres têm sofrido por causa de violência doméstica. Olha só. No dia 7 deste mês, uma mulher foi morta com 23 facadas. O crime aconteceu em Itatiba. A polícia apontou o ex-marido como responsável pelo crime. Vizinhos disseram que ele não aceitava o fim do relacionamento. Dias depois, Edivaldo da Silva foi preso. Já em Iperó, a polícia prendeu um homem suspeito de agredir a ex-companheira de 35 anos. A mulher foi resgatada pelo SAMU e levada para o pronto-socorro da cidade. De acordo com a vítima, a agressão teria sido motivada por ciúmes. Ela teve ferimentos na clavícula e no rosto. No fim de 2018, outra mulher foi morta a facadas em salto. Rosenilda Taborda, do Carmo, de 38 anos, gritou por socorro. Mas quando os vizinhos chegaram, ela já estava sendo esfaqueada pelo marido. Os dois tinham acabado de reatar o relacionamento. Ela também já tinha registrado o boletim de ocorrência por agressão. José Silvando ainda está foragido. Outro caso foi em Ibiúna. Jason Vieira Cordeiro, de 18 anos, foi preso, suspeito de matar a ex-namorada, de 19 anos, e a ex-cunhada, de 17. Os corpos foram encontrados com marcas de tiro em uma estrada de terra. Segundo a polícia, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento. E um dos casos que mais comoveu a região e ainda está sem solução é o de Letícia Tanzi. A adolescente de 13 anos foi morta a facadas pelo próprio pai, Horácio Nazareno Lucas. Letícia tinha denunciado o pai por estupro. Ele foi até a casa dela pedir que a queixa fosse retirada e matou a menina. O homem ainda está foragido. Pois é, infelizmente, a gente vê que em grande parte desses casos, as mulheres procuram apoio na polícia e na justiça, mas infelizmente não conseguem nada. Eu volto com você aí no estúdio, Jaque. Obrigada, Amanda. Obrigada aí pelas informações. A Amanda, ela está falando com a gente com imagens de internet. Por isso que às vezes fica meio ruim, mas a gente conseguiu receber todas as informações. Muito obrigada, Amanda. O primeiro caso que a gente mostrou aí nessa reportagem é um caso de Itupeva, que chocou todo mundo. Foram 23 facadas que a mulher levou do próprio marido. E a gente tem noticiado casos como esse o tempo inteiro. Aqui em Sorocaba, existe um mecanismo para tentar ajudar. E neste fim de semana, dois homens foram presos depois de descumprirem medidas preventivas por conta do botão do pânico. Quem vai falar com a gente é a Luana Eide. Esse mecanismo aí da Guarda Civil tem ajudado, pelo menos, a dar um pouco mais de segurança para essas mulheres. Não é verdade, Luana? Boa tarde. Pois é, Jaqueline. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Como é bom ver que dois casos, o botão do pânico conseguiu prevenir que acontecesse. O que aconteceu aí nessa reportagem que a gente acabou de ver, né? Deu certo. O botão do pânico evitou que uma mãe fosse agredida pelo próprio filho, que é usuário de drogas. Isso foi ontem. A mãe acionou o botão do pânico e então a Guarda Civil Municipal foi até lá e conseguiu levar esse rapaz até a delegacia. Agora ele permanece preso, viu? O outro caso foi o ex-marido. Ele conseguiu entrar, acessar o apartamento da vítima pelo portão de entrada dos carros de um condomínio. Ele entrou escondido, foi até o apartamento dela, pegou ela pelo braço, ela acionou o botão do pânico e também ele acabou preso. Vamos conversar agora com o Marcos Mariano. Ele é comandante da Guarda Civil Municipal. Ele vai explicar para a gente, né, comandante? Como é que faz para a mulher ter acesso a esse botão do pânico que é tão importante? Boa tarde para você. Boa tarde. O botão do pânico é um programa desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, em conjunto com o Poder Judiciário. A pessoa sendo vítima de violência por meio a mulher, sendo vítima de violência, quer seja por companheiro, ex-companheiro, esposo, irmão, filho, ela deve necessariamente registrar um boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil. Essas informações são remetidas à vara de violência doméstica. A vara de violência doméstica encaminha essa mulher ao Serem, que é o Centro de Referência Mulher da Secretaria de Igualdade e Assistência Social da Prefeitura. Lá, essa mulher vai receber toda a assistência social cabível ao caso, bem como lhe será ofertada a inclusão no programa Botão do Pânico, onde é instalado um aplicativo em seu celular. Em havendo a necessidade, ela acaba acionando esse sistema. E a Guarda Civil, num tempo muito rápido de resposta, estará no local fazendo a averiguação dos fatos. Caso ela esteja muito longe, a viatura demore a chegar, o Botão também funciona, já preventivamente, né? Bom, esse tipo de ocorrência é prioridade alta da Guarda Civil. Então, o tempo médio de resposta, em qualquer lugar de Sorocaba, é sempre em torno de 7 minutos. Então, para a gente, não existe local longe em havendo o acionamento do Botão do Pânico. Enquanto isso, o celular já começa a gravar tudo o que acontece em volta, enquanto a viatura não chega? Sim, são recursos desse aplicativo, desenvolvido pela Prefeitura, a gravação de ambiente. Então, ela não precisa estabelecer um diálogo com os controladores nossos, e bem como rastreamento por meio do GPS. Então, se ela acionar o botão, ainda que ela não entre em contato com a Guarda Civil, nós saberemos o que está acontecendo por meio da gravação de ambiente, bem como a exata localização por meio do GPS. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Então, é isso. Olha, se essa mulher tem a medida protetiva, tem o botão do Pânico, é porque ela tem pânico desse sujeito, né? Então, é bom que ele não chegue perto dela, porque agora a Guarda Civil vai sim até esse local. A Guarda Civil está de olho, inclusive, ali, já que só para a gente encerrar, tem um mapa, olha, são mais de 200 mulheres que já são assistidas só aqui em Sorocaba, pelo Botão do Pânico. Então, para a mulher que já deu esse passo tão importante, que é o da denúncia, é um passo tão difícil, né? Já tem o Botão do Pânico também, esse segundo passo aí, para ajudar a combater a violência contra a mulher. Eu volto com você. Tá certo, Luana, muito obrigada. Realmente, isso aí ajuda e pode ser copiado em outras cidades para evitar crimes tão brutais, né? Obrigada e bom trabalho para você.